E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, finalmente, graças a Deus, o Chevette vai voltar pra casa. Isso mesmo, rapaziada. O Chevette, na verdade, ele voltou pra casa esses dias, mas daí logo em seguida, ele já voltou pra oficina de novo. O Chevette tá uma coisa de louco, rapaziada. Isso aí tudo, porque ele tava com o motor fervendo, né? A gente não tinha feito a parte do radiador ainda, o Chevette ficou sem freio, o freio do Chevette parou de funcionar, tipo, parou mesmo. E o motor de arranque também tava dando problemas, aí cê dava a partida assim e ele não ligava. E a gente fez várias mudanças nele, a gente trocou algumas coisas e hoje eu tô indo lá pra ver como que ficou e pra gente testar o Chevetão. Eu já separei aqui, ó, alguns pneus, tá ligado? Que é pra mim pegar e ir treinar com o Chevette. Olha aqui, ó, os pneus, mano, ó. Tá aqui, ó, tem quatro pneus aqui, tá ligado? Não são pneus novos, porque a gente vai usar pra tentar fazer drift, pra treinar. Então não precisa ser um pneu novo, né? Não precisa ser um pneu zerado. Eu sei que, assim, uma coisa que eu tô pensando agora em fazer no Chevette é, de repente, colocar uma roda, ó, tipo essa, tá ligado? No Chevette? Não sei, rapaziada. Como eu vou tentar fazer drift com ele, sempre a gente vai tá trocando as duas rodas de trás. E as da frente vão permanecer. Então eu tava pensando em, de repente, colocar um par de roda filé nele. Pra quando a gente não tiver fazendo drift, vai tá com a roda dele mesmo, né? Com o pneuzinho ali filé e bem chave, por sinal, né? Porque se não é que colocar uma roda, tipo, raiada, uma roda de liga leve, não sei, no Chevette, vai ficar muito bonito. Então agora, neste momento, a gente tá saindo aqui de casa pra ir lá buscar o Chevetão e iniciar os testes com ele. Já deixa o like nesse vídeo se você tá gostando desse projeto. Vocês geralmente não deixam o like no vídeo quando o projeto não é igual que um R8, tá ligado? Mas, né, o Chevetão ainda vai fazer muita história, vocês vão ver. Vamos sair daqui de casa? Vou pegar isso aqui, mano, né? Vou pegar esses pneus aqui, ó. Vamos colocar ali atrás da caminhonete, ó. Caminhonete, o bom que ela tem um espaço aqui, tá ligado? E dá pra pegar esses trevados, sabe? Ó, vou colocar aqui atrás. É só jogar aqui atrás. Vou pegar o outro lá também. Aí. Vou pegar o outro pneu lá também. E bora lá encontrar com o Luciano, vamos ver como que tá o Chevetão. E vamos meter marcha, né, mano? Porque eu tô ansioso pra meter marcha nesse carro. Da última vez eu treinei legal, o carro tá muito forte, porém, ele tava esquentando e tinha que ficar parando. E dessa vez, a ideia é não acontecer isso, porque foi trocado o radiador, o reservatório de água. Então, mano, tá muito top agora o sistema de resfriamento dele. Provavelmente não vai acontecer isso. Aí, rapaziada, chegamos aqui, ó, o Chevetão aqui, ó. Daquele jeito. E, mano, o Luciano já tá aí, ó. E aí, Luciano? Beleza? Tá de boa, mano? Bom, demais. Agora o bichão sai. Sai. Ele saiu, mas já voltou, né, Luciano? Falei pra galera que ele saiu, voltou, saiu, voltou. Mas acho que agora, que agora o pancadão vai ser mais difícil de acontecer alguma coisa com ele, hein? Agora tem o motor, tem que ter freio também. É, agora tem o motor, ó, radiadorzão novo. Olha aí, rapaziada, ó o radiadorzão novo. Reservatório de água ali, a água tá até rosinha, motor de arranque. E agora o Luciano tá dando um trato no freio, freio de mão também, né? E a gente já vai pegar, rapaziada, e vai colocar os pneus que eu trouxe aqui atrás, ó. Cês tão vendo aí? Ó. Laranjinha. Vou colocar ele aqui atrás, tá ligado? Porque daí já vai com aqueles pneus lá. Os que estavam aqui no carro, tá bem judiado, não dá pra usar. Provavelmente já já vai estourar, tá ligado? Então é bom não abusar muito deles. Sei que aí, ó. Motorzão aí. Aquele jeito, hein? Nossa, vou te esperar aqui agora o Luciano fazer os últimos ajustes, rapaziada. E vamos pegar essa nave aqui, vamos andar com ela, vamos lá pra algum lugar testar. O Juninho, o Bad Boy, logo, logo tá aparecendo por aí também, eu acredito. Ele vai junto comigo. E bora meter o cacete nesse negócio aqui. Olha lá, colocando a roda aqui atrás já. Pneuzão ali pra... Um jeito pra derrapar. Ficou bonito, hein, cara? É bandeja que chama? Isso chama campana. Laranja, ficou legal, hein? Ficou chave, hein? É, chave é tira, rapaziada. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, pra dar uma ligadinha, Luciano. Vou dar uma ligadinha aqui, rapaziada. Vocês vão ver que provavelmente eu não vou precisar nem acelerar, mano. Viu? Nem precisa acelerar. É, moleque. Cê é louco, filho. Esquece, hein? Tô top, mano. Redondinho. Aí, rapaziada. O carro tá pronto. Vou fazer o seguinte. Vou levar ele lá pra casa. Já já o Luciano vai encontrar comigo lá. Pra gente pegar e ir fazer o teste dele. Não é, Luciano? Fala aí. Verdade, mano. Vamos pegar e vamos lá pra casa. Até daqui a pouco, então. Beleza. Mano, vamos botar o bichão pra DET. Nisso aqui eu já vou testar aqui o freio dele também, né? O motor já vai no drift, eu acho, viu, rapaziada? Vamos ver se vai ligar. Será? Vamos ver. É. Acho que liga, hein, mano. Ó. Ué. É. Legal, tem o dedo, né? Na baçaletinha. Vou botar uma ré aqui, moleque. Dá uma ré. Não precisa acelerar, rapaziada. Manobrar ele aqui. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos ver como vai ser esse negócio. Ai, rapaziada. Valeu, Luciano. Até daqui a pouco, hein? Até mais. Deixa eu ver aqui agora. Ainda bem que trocou o radiador, porque vou te falar, né? Tá num dia quente. Ó o freio de mão. O freio de mão pra gente ficou bom, hein, mano? Só quero ver, hein, rapaziada. Hã? Não é só com o volante dele que é bem pesado, sabe? O parabris tá um pouco sujo. Só que, ó, não tem o limparador, né? Então, vamos ver esse freio de mão. Será que tá bom mesmo? Nossa, o freio de mão tá nervoso, tio. O freio de mão tá nervoso, rapaziada. Caraca, mano, vamos ver. Nossa. Eu errei no drifting aqui, né, mano? Acelerei com o freio de mão puxado. Caraca, o carrinho ficou violento, mano. Ficou chave, hein, rapaziada. Eita, filho. Por isso que eu preciso trocar o banco, rapaziada. Preciso trocar o banco dele, tá ligado? Porque ele tá fazendo esse jogo, mano. Por conta do... Do banco, tá ligado? Não ser banco poncha, mano. Deixa eu abrir esse vídeo aqui, ó. Vai dar um calor do Johnny aqui. Calor do Johnny, tá ligado? Vamos ver aqui. Tem que virar aqui, mano. Aqui é a contramão. Monta ali, monta ali. Eu quero fazer um teste. Não sei como que tá a força desse carro. Fica assim. E aí não grudou aqui, não. Não patinou certinho, não. Isso aí não que aconteceu, hein, mano. Autoscola Brian O'Connell. Autoscola Brian O'Connell. Deu uma pifada aqui, mano. Num erro de cálculo aqui, hein. Tá? Já tava primeiro... Primeiro desse carro é meio chato de engatar, ó. A meirinha dele tem hora que é meio ruim, tá ligado? O chão tá grudando no asfalto, hein, rapaziada. Ficou mais difícil de jogar aqui. Talvez é manha, tá ligado? Talvez é manha. Acho que é mais questão de manha, mano. Fica que manha. O carro tá forte, hein, velho. Aquela engasgadinha. Tá correndo muito. Vocês não têm noção, velho. O freio dele ficou muito bom. Graças a Deus. O freio ficou filé. O freio de mão, vocês viram, mano? O freio de mão dele ficou bom. Ai, que vontade de dar um zerinho aqui, mano. Tá de chamada zerinho. Mano, o carro aqui ficou chave, hein, tio. O carrinho tá marrento, rapaziada. Acho que eu coloquei a chave de casa, tio. Caiu aqui, ó. Caiu aqui, deixa eu colocar aqui. Senão não vai perder a chave. Caraca, o negócio tá agressivo, hein, mano. E tá bruto, mano. Vocês não têm noção. Muito forte, mano. Tá agressivo, ó, tá ligado? É. Vamos esperar o Julinho. O Julinho vai vir aí. Vai encontrar comigo. E a gente vai... Vai testar o carro. É, mano. Eu quero ver como que ele vai fritar no asfalto, tá ligado? Com certeza vai ter que pegar a mãe aqui de acelerar. O motor tá forte, mas também não tá o motor do R8, né? Então, provavelmente, tem que fazer um esforço, sim. O trem. Eu tenho que fazer um drift, né, mano? Preciso ver a questão desse banco, rapaziada. Até numa curvinha, sim, mano. Eles têm que ver como que tá me jogando pro outro lado. Tipo, tá jogando muito. Ó. Você é louco, tio. Agora o carro que tá com radiador, mano. Tá top, hein, velho. Ó. Ah! Apega, mano. Véi, tá muito diferente, mano. A prima é redonda agora, tá ligado? Agora sim, rapaziada. Tô sentindo o drama aqui do meu Chevette. Deu um trabalhinho pra chegar nesse momento. Mas... Você tá apega, mano. Você é louco, tio. Você tá puxando muito, velho. Muito forte, mano. Muito, muito forte. Rapaziada. Ó. É isso. E aí que foi, velho. Você é louco, cachorro. Você é louco, mano. Tá jogadinha ali, o bagulho. Eu fui lá do outro lado, tio. O freio de mão tá travando muito, mano. O oceano dominou no freio, hein, mano. Tá feita, mano. O freio do bagulho ficou chato, mano. Ó. Pimpops e debentes também, ó. Os pipocos. Não vai enganar. Tá a primeira na reduzida é mais difícil, mano. A primeira dura desse carro, velho. Aí, agora eu consegui, tá ligado? Opa. Desoltou uma marcha. A primeira dele é mais difícil, tá ligado? É, cara, mano. Ó. A gente tem que ir com, mano. Tá louco, tio. Bruto, hein, mano. Esquece, hein. Você é louco. Você é louco, filho. Tá bagulho, tá muito fruto, velho. Ó. Vocês acham que tá andando? Mas tá andando pra caceta, mano. Tá andando pra caceta, rapaziada. Tem que lançar umas rodas nesse carro, hein, velho. Com o cachado, hein, velho. Ah, louco, filho. Ficou nervoso, mano. Nervoso mesmo, velho. O bichão tá nervoso. Aprender a puxar de segunda com ele. Primeira ajudia muito, mano. Primeira dá até uma dor no coração, tá ligado? Dá as aceleradas mais fortes em primeira. É até meio estranho, mano. Parece que, sei lá, esforça tanta marcha. Eu sei que, assim, agora estamos num trajeto aqui que é meio de trânsito. Vamos chegar em casa pra nós concluir aqui a volta do Chevetteira, mano. Aí ia se preparar pro grande treino. Chevetteira voltou, nosso carro novo. Dormar essa buzina aqui, ó. Parou de funcionar a buzina. Mas, tenho certeza que logo, logo, tudo vai ficar redondinho aqui, ó. Tudo aqui vai ficar zero, mano. É. Você é louco. Top demais. Rapaziada, cheguei em casa e, mano, o Chevette tá bem diferente, sabe? Tipo, eu senti que ele não esquentou. O motor, olha o jeito que tá a lenta, velho. Olha a lenta. Escuta essa lenta, rapaziada. Tá muito redondinha, mano. Ficou show, velho. E detalhe, o carro não tá esquentando. Olha ele pra vocês verem a temperatura, mano. Até agora não subiu. Antes, qualquer coisinha, a temperatura já tava lá em cima, mano. Então, tipo, eu acho que agora a gente vai conseguir realmente brincar com ele. Então, mano, eu tô muito ansioso. Não vejo a hora da gente ir lá. Logo, logo, já vou lá. Hoje ainda vai sair no próximo vídeo isso aí. Então, fica ligado aí que a saga do Chevette, meu amigo, agora sim, vai começar com força. Bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer aí geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Por hoje é só. Até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho